Vindo a mais uma aula do curso Blogger Passo a Passo E nessa videoaula eu vou mostrar o painel do blog Vou mostrar as ferramentas e algumas funções do blog Que você pode mexer antes mesmo de construir o seu blog O ideal é que você conheça isso aqui Bom, postagens, começar por postagens Quando você tiver postagem vai aparecer aqui as postagens que você tem O número de visitas que elas já tiveram Quando você clicar em estatísticas vai aparecer a visão geral No caso aqui não aparece nada porque não tem nada O blog não tem nada ainda Mas vai aparecer aqui, visualizações de página hoje Tem uma, porque eu já visualizei agora Visualização de página ontem Visualização de página mês passado Origens do tráfego Vai trazer aqui para vocês as origens do tráfego As suas postagens, as estatísticas das postagens Origens do tráfego Aqui no cantinho também você pode ver por categoria O público, ou seja, de onde vem o tráfego do seu blog Comentários, quando alguém comentar no seu blog Você vai ter a opção de ter os comentários publicados Você vai poder movê-los para spam Ganhos, estes ganhos aqui É do Google AdSense Eu vou ensinar na próxima aula mais para frente Eu vou ensinar passo a passo como você cria uma conta no AdSense E como você monetiza o seu blog Mas só para adiantar um pouco Vou mostrar mais ou menos como é que funciona Na prática isso e como eu monetizo os meus blogs dessa forma Se você for no Google agora e procurar por telhadistas em BH É uma palavra muito procurada Eu criei um blog para este mesmo ramo que eu estou criando agora para Fortaleza Telhadistas Criei um para Belo Horizonte Então se você for no Google e procurar agora telhadistas em BH Aparecem os links patrocinados Aparecem aqui alguns resultados locais E o primeiro site da busca orgânica é o meu Este aqui, olha Eu registrei o domínio telhadeiroembh.com.br Porque o mineiro é muito costume É costume do mineiro pesquisar por telhadeiro Embora a palavra correta seja telhadista Então o título do blog é Telhadistas em BH Construção e Reforma de Telhados E tem uma descrição Telhadistas em Belo Horizonte para Construção e Reforma de Telhados Elaboração de Projetos Telhado Colonial, Amianto e muito mais Eu vou mostrar para você como você colocar esta descrição aqui Como você faz para o seu blog ficar com esta descrição certinha, perfeita O título, você já aprendeu como coloca E se você clicar para ver este domínio Eu vou mostrar para você como registrar um domínio também Porque nós registramos o nosso domínio Está no domínio Blogspot Então está lá telhadistas.blogspot.com Eu vou mostrar para você como registrar um domínio personalizado Está aqui um blog que eu criei Está aqui anúncios do AdSense Tem telhadistas que anunciam neste blog Tem dois telhadistas anunciando E o que você encontra aqui? Assuntos sobre construção de telhados residenciais Vantagens em construir telhados coloniais Tipos de telhados mais comuns do Brasil Construção e Reformas de Telhado Talvez você imagine assim, Breno, você entende bastante detalhado Muito pelo contrário, eu entendo muito pouco Na realidade, boa parte deste conteúdo Eu paguei um profissional da área para escrever para mim Você pode fazer isso Eu vou te mostrar um site onde você encontra profissionais Que vão escrever para você se você não tem conhecimento no assunto E aqui você encontra outro anúncio do AdSense Outra postagem em definição e conceito Tem um rodapé Onde tem um menu institucional Quem somos, serviços, parcerias, orçamentos Depoimentos de alguns usuários do blog Um formulário de contato Olha um site profissional Que eu monetizo este site É um site real Para você ver que eu estou ensinando para você uma coisa que eu faço Que eu já fiz, vivo disso Aqui você encontra dicas Na realidade, quando você clica em dicas Você encontra artigos que tem dicas Que contém dicas Artigos que contém projetos E aqui você encontra orçamentos Não estou fazendo propaganda neste site Estou apenas te mostrando um site profissional Que você pode aprender a fazer passo a passo Mas vamos no início Que é aqui no nosso site Lembrando, este site que eu mostrei para vocês aqui Eu fiz em Blogspot também Eu fiz exatamente como estou fazendo este aqui para vocês Primeiro eu criei o blog E agora eu vou mostrar como eu transformei um blog deste aqui Naquele blog Voltando ao painel Aqui você tem a opção de criar páginas Que nós veremos a seguir A opção de layout Este layout aqui Vamos tentar entender o que é o layout É a estrutura do seu blog Quando você cria um blog Ele tem uma estrutura Onde aqui em cima, olha Fica o cabeçalho Isso aqui que você está vendo aqui É essa parte aqui do blog Telhadistas em Fortaleza Construção e Reforma de Telhados Você pode vir editar, entrar Vendo o título que eu coloquei E eu posso até colocar uma descrição do blog Mas nós vamos fazer isso agora Eu vou te mostrar como você faz isso Mais para frente Aqui você tem colunas Que você pode adicionar Gadgets Vamos chamar isto aqui de Gadgets São ferramentas que eu vou mostrar Como você inclui estas ferramentas Que um você insere Pode ser um menu Pode ser um arquivo do blog Pode ser uma imagem Pode ser uma foto Pode ser até um vídeo Isso aqui que você vai inserir Vai ficar aqui embaixo Abaixo de Abaixo do título Vai ficar neste espaço aqui Principal Este principal Onde ficarão as postagens do seu blog E uma coisa importante dizer O blog do Google Por padrão Sempre que você cria um blog As postagens do blog Ficam em destaque na primeira página Vou mostrar como é que funciona assim Se você cria um blog As postagens do blog Ficam em destaque Em primeira página Você pode criar páginas para o blog Criar menus para estas páginas Mas as postagens Ficaram sempre em destaque no blog Quando você clica aqui Você define como você quer A estrutura das postagens Por exemplo Quantas postagens você quer Que aparecem na página principal Por padrão ele vem 7 Mas você pode colocar 1, 2, 3 Você pode apagar 2, quantas você quiser 42 Quantas você quiser Por padrão ele vem 7 Você coloca assim Opções de postagens Se você quer que apareça Abaixo da sua postagem A data Aqui para a gente está marcado 5 de agosto de 2017 Posso desmarcar Postado por Consultoria e marketing digital Aqui vai aparecer o nome Que você criou o seu e-mail Postado por Vai aparecer Você vai ver que aparece Para você o nome do e-mail Que você criou Você pode deixar marcada Essa opção para aparecer Eu estou desmarcando Só para você que eu posso desmarcar A hora Comentários Se você quiser deixar comentários Quer deixar 5 comentários Pode deixar Links para esta postagem Se você quiser deixar Links para esta postagem Sempre que tiver um link De outra postagem Apontando para esta Esse link Ficará em destaque Na postagem Marcadores Reações Como é engraçado Legal Você coloca isso aqui E as pessoas tem a opção De marcar o que elas acham Da sua postagem Perdão Mostrar a edição rápida Mostrar botões de compartilhamento Isso que é importante deixar Para as pessoas compartilharem O seu blog Local Isso aqui é opcional também Se você quiser deixar Aparece o local De onde você está publicando Eu costumo deixar desmarcado Inicialmente Porque depois eu vou Inserindo um por um A medida em que eu acho Que vai ficando legal Então eu por padrão Deixo tudo desmarcado E vou inserindo Um que eu já deixo marcado Por padrão São os botões de compartilhamento Vamos salvar E assim vai ficar A estrutura da minha postagem Olha Vai ficar o título O corpo da postagem E abaixo Olha O compartilhamento E eu posso até alterar Olha Posso olhar para cá Está vendo Para baixo Eu posso alterar isso aqui Vou deixar por padrão Vai ficar assim O título O corpo da minha postagem E os botões de compartilhamento Como não tem Postagem nenhuma ainda Não vai aparecer nada Na lateral Aparece arquivos do blog Por padrão Vem arquivos do blog Mas está vendo aqui Adicionar getjet Nós também vamos adicionar Mais getjets aqui Você vai ver como vai ficando A medida que a gente vai criando E ele é dividido em duas colunas Aqui não aparece Olha Mas essa coluna de arquivos Está aqui Está vendo que aqui tem um botãozinho De uma ferramentinha Essa ferramentinha aqui Só aparece para você Quando você está logado Você pode editar A partir daqui Como não tem nenhuma postagem Não aparece nenhum arquivo E aqui nós temos a opção Do rodapé Aqui Postagem principal E aqui nós temos a opção Do rodapé Nós temos a opção Com duas colunas Uma Duas colunas Do rodapé Mas nós podemos alterar O rodapé Eu vou mostrar como alterar isso Abaixo de layout Nós temos temas Você pode editar Ou personalizar Os temas que você tem O que você escolheu Aqui aparece O tema que nós escolhemos Aqui mostra como ele aparece Em dispositivos móveis Como o celular Está vendo O celular ele aparece assim E aqui como ele aparece Em desktop E aqui outros temas Se eu quiser depois Mudar Se eu quiser alterar Outro tema Eu posso clicar Aqui ele altera Tranquilamente Basta clicar Ele já alterou Vai ficar mais ou menos assim Dizendo que vai ficar assim Esse tema Mas eu não quero alterar Esse tema não Por fim Vamos em configurações E aqui Algumas informações importantes Por exemplo Básico Postagens Comentários E compartilhamentos Aqui Como você já viu Lá na primeira parte Também ele mostra Para você aqui Mostrar a postagem Também eu marquei 10 lá Você pode alterar Por aqui também É só outra forma De alterar O mesmo local Mostrar imagens Com like box Isso aqui É quando você coloca Uma imagem lá E a pessoa Clica na imagem Ela abre como se fosse Uma galeria Ela abre em destaque Isso aqui é um efeito Que já vem automático Mas você pode tirar Colocar não Eu deixo sim O padrão Se você coloca Uma imagem A pessoa clica Ela tem a opção De ampliar a imagem Comentários Você pode deixar Comentários Você pode ocultar Incorporado Página inteira Janela Pop up Ou ocultar Se você quiser Deixar comentário E você pode permitir Quem pode comentar No seu blog Qualquer pessoa Usuário registrado Usuário com conta Do Google Somente membro Desse blog Você escolhe Qualquer pessoa Moderação de comentários Sempre Às vezes Nunca Já deu para entender Isso aqui né Sempre que alguém Fizer um comentário Você marcar sempre Este comentário Só será publicado Depois que você Autorizar Enquanto você Não autorizar Às vezes Ele não Às vezes vai depender Muito da criação Postagens com mais De 14 dias Você vai especificar Então postagens com mais De 14 dias Sim Ou com menos Não Nunca Ou seja Sempre que a pessoa Escrever um comentário Vai ser publicado Automaticamente Comentários Sem nenhuma moderação Mostrar backlinks Se você quiser Isso aqui Quando a pessoa Está criando um comentário No seu blog Ela tem a opção De deixar um link Para outro site Você tem a opção De ela deixar Esse link Ou não Por padrão Eu costumo deixar Oculto Comentários Do blog Compartilhar Quando você Cria uma conta No blog Você automaticamente Tem uma conta No Gmai Depois também Você pode Publicar Tudo que você faz Automaticamente No seu Gmai E-mail E-mail Alterações Se ele salva Cancelar E-mail Aqui as opções De e-mail Que ele está dando Para você Postando com e-mail E aqui ele diz Algumas opções Publicar Publicar E-mail Imediatamente Salvar E-mail Compostar De rascunho Deixe essa opção Desativada A não ser Que você Queira fazer Alguma alteração E o idioma Formatação E eu quero Que você preste atenção Nessa ferramenta Aqui Preferências De pesquisa E aqui É uma dica legal Está vendo Que a descrição Está desativada Lembra Que eu mostrei Neste Neste Exemplo Aqui Do meu blog Em que tinha Uma descrição Lá no Google Quando você Perdão Quando você pesquisava Tinha uma descrição Embaixo Aquela descrição Você coloca aqui Por isso você Vem aqui Configurações Preferências De pesquisa E clica Em editar E ativar Descrição De pesquisa Sim E aí você Pode colocar Uma descrição Que é aquela Descrição Que ficará Lá baixo Do título Do seu blog No Google Essa descrição Deve ter No máximo 150 caracteres E essa descrição Qual a importância Dela A importância É que além Dela ajudar O usuário final O usuário Que está pesquisando Na internet Entender Do que se trata O seu blog Qual o conteúdo Do seu blog Isso ajuda Também Tem a opção De você fazer Uma propaganda Chamar as pessoas Para convidarem Para entrarem No seu blog Seja criativa Na hora De fazer Essa descrição Ou seja Descreva O seu serviço Mas descreva Também Convidando As pessoas Fazendo Que elas Tenham interesse Em clicar Para ver O seu blog Então você Vai colocar Uma descrição No meu caso Aqui Uma descrição Sobre telhadista Vou colocar Blog especializado Em dicas Sobre construção E reforma De telhado Não vou fazer Isso agora Porque o objetivo É apenas te mostrar O que você Pode fazer E como você Deve fazer Clique em salvar Alterações E ficará A opção Liberada Para você Ok Te aguardo Agora na próxima aula Para falarmos De postagens Páginas E iniciarmos A construção Digamos assim Agora literalmente Do nosso blog Um abraço E até lá